Salve galera, Douglas Panetti Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu o trailer oficial aqui, tá? No canal da Kefir Games, aqui também na página oficial do Facebook, tá vendo? Tava pesquisando aqui porque toda quinta-feira eles lançam uma novidade, tá? Então aqui tá escrito, deixa eu traduzir para vocês aqui, tá? É um evento, cara, aparentemente repetido, porém bem legal, tá? Eu já comento várias vezes em live que eles poderiam trazer esse e outros eventos aí de volta, né? Já que eles estão trazendo várias coisas repetidas aí, né? Ó, é sobre, Fair é sobre a celebração, diversão e risadas, mas o apocalipse zumbi faz seus próprios ajustes, né? Não deixaram muita informação aqui, a gente já lê alguns comentários aí, tá? Primeiro vamos ver o trailer aí, certo? Então aí, deixa eu aumentar o som aqui Eita! Tá, então aparentemente, tá galera, este é o... Deixa eu tirar disso daqui O evento de aniversário aí, né galera? De dois anos atrás, a temporada de número 8, se eu não me engano aí, beleza? Então aqui tem alguns trechos de como que foi essa temporada Pode ver que é a mesma introdução, né galera? Vamos fazer aí esse react aí, certo? Tem vídeo no canal, vou deixar na descrição aí a playlist aí Pra você ver como que eram esses eventos aí, beleza? Haha, garoto, então estava a temporada, hein? Será que vai vir igual, galera? Ó, evidente Quem lembra? Alguém jogou? Certo? Eu deixei vários trechos aqui separados pra gente poder estar fazendo react Ó lá, ó, o zumbi que apareceu do trailer Eu já deixei seu likezão pra fortalecer, tá galera? É, mano, likezão aí, beleza? Ó, tem outro aqui, aniversário Ah, isso aqui é um trailer, a gente vê, aniversário... É, não é isso mesmo Tá, 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 tá Tá no alto, tá no máximo? Calma, é assim Tá no alto, 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 tá Eu tiro vários brindes desses vídeos, mano, na moral, haha, pra fazer as capas, provavelmente nessa temporada eu vou fazer também, só que, mano, haha, pra ter algum segredinho. Isso aqui já não é, né, olha o melhor como é que era diferente, né, mano? As filmações, vocês viram? Bacana, tomara que eu não tome algum direito autoral aí vendo esses vídeos, né, caralho, tô fazendo react, olha o coelho lá atrás, tô fazendo react. Olha lá, eita, tem mais um aqui, caralho, tem mais um, tá? Vê o que que é esse aqui, olha lá, é uma animação, é uma animação. Ah, é uma animação do, 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 do evento, tá? Essas animações aqui não é boa assistir lá até o final não, né? Beleza? Deixa eu ver se tem outra aqui, eu acho que é outra animação também, eu não, eu deixei separado, tá, caralho? Outra animação? Olha lá, tentando pegar o, os perus. É só visitar o canal lá da Kefir, tá, caralho? Eu sou inscrito, é, deixa o like só. Tá? É, e aqui na oitava temporada, ó, pode ver que tem aqui, deixa eu pular aqui pra mostrar os vídeos, são bem antigos, ó, de dois anos atrás, né? Aqui do canal mesmo, ó, tá vendo, ó? Vai nem aparecer ainda, né? E a ganhar, galera, ó, se você se esforçar, vai levar... Ixi, Mariana, é eu aí que tá? Olha o passe, como que era, tá? Olha as recompensas aí, galera, do passe, como é que era, ó. Oitava temporada, feira maluca, ó, 3C4 ali, 2C4, juntando 5, ração, moto, né? Modelo clássico. Eu lembro que o cara falou, você ficou dentro com essas motos aí, mano, essas motos mó legais. Mochila Tati, com o C4 de novo, cachorro, mostra o cachorro, Dark, isso, Dark, coge, husk, caraca, Dark, você é demais, você mostrou o cachorro, mano. Já merece o like, galera. Pô, mano, o cara mostrou o cachorro, tá ligado? Que vinha ali no passe, ali, eu queria ver, mano, ó, dois estilos de mochila, a passe, não era a caixa do infinito, né? Que tá ligado lá, é, você comprava o passe, né, ó, e, 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 e vinha ali a reputação do Travis, já com a Hanna, e vinha as premiações. Será que vai, nossa, cara, olha isso, mano. Caraca, que diferente, né, sendo que, olha aí, as premiações também eram básicas, se você for parar pra analisar, né, que tá ligado lá? Olha aí, tarefas premiums, tinha que comprar, era bem diferente, hein? Eu vou deixar na descrição aí, pra você poder tá assistindo, nesse caso você quiser ver essa playlist, tá? Ah, tem todas, tem desde a primeira temporada aqui, é, no canal, até as últimas, eu deixo tudo, até essas últimas aqui no Vio, Vio boa, né, tudo mais, mas tudo bem, não tem problema, ó, melhorando a reputação. E nem tem muitas visualizações, ó, 400, 600, são vídeos bem antigos mesmo, tá, galera? Ó, bug, ó, bug, bug, galera, bug é bem, olha aqui, ó, uso de bug, caraca, maluco, bug pra fechar a temporada, hein? Se esses, ó, como conseguiram a Supermoto Fantasma na Twitch, se funcionarem esses bugs tudo aí, já vai analisando, vê como é que funciona, tá, galera? É, mano, ó lá, o bug no caça-nico. É, se eles trouxeram, eita, daqueles eram grandes fregues ali, mano, sem presente, né, ó. Caraca, hein, eu jogava pelo celular, galera, olha como é que tava aqui, ó, beleza? Então tamo junto aí, mano, ó, 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 ó os itens aí, a vara de pescar, tá, se você tiver, ó, curiosidade pra ver como é que é aí, ó, a feirinha. Bacana, né, mano, ó lá a moça na premiação da feirinha, galera. Nossa, será que vai vir igual, mano? Bem legal, né? E aí, o que você achou? Deixa nos comentários aí o que você acha, o que vai vir nessa temporada aí. É, vamos ver se vai lá, se eu vou, eu vou lançar esse vídeo rapidinho, tá? Eu não sei quanto tempo vai tá demorando pra vir essa atualização, eu acho que essa semana mesmo, eu acho que até na hora que eu postar esse vídeo já pode ter vindo essa atualização aí pra gente, né? Tamo junto, deixa o likezão e o comentário pra fortalecer e compartilhe. Um grande abraço e fui!